Atualizar os dados na app do ActiveBank é agora ainda mais simples e rápido. Primeiro, selecione o ecrã principal do ícone de perfil que está no canto superior esquerdo, escolha a opção Dados pessoais e depois Atualizar dados. Se tiver todos os seus dados atualizados na AMA, pode atualizar os dados mais rapidamente com a chave móvel digital. E, além disso, não precisa de comprovativos. Em alternativa, pode atualizar os seus dados manualmente. Por fim, autorize as alterações com o código multicanal ou SMS. Se sair a meio do processo, os dados novos que introduziu vão ficar guardados durante 15 dias, para que mais tarde possa continuar a atualização dos seus dados. Para atualizar o seu número de telemóvel, tem que ir a uma caixa multibanco. Selecione Depósitos e outras operações, escolha a opção Código Acesso Multicanal e insira o novo número de telemóvel. Simples, não é? Se precisar de ajuda, fale connosco nas nossas redes sociais ou no Apoio AB. Apoio AB Apoio AB Apoio AB Apoio AB